Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do fim do céu Eis-me a que faças em mim o teu querer Sou teu José, simples José e nada mais Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do fim do céu Eis-me a que faças em mim o teu querer Sou teu José, simples José e nada mais Eu sou escravo de tua promessa Feito pra amar até o fim Eu sou o escravo da tua promessa E sou feliz vivendo assim Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu Pra ser pai do filho seu Eis-me a que faças em mim o teu querer Sou teu José, simples José e nada mais Eu sou o escravo de tua promessa Feito pra amar até o fim Eu sou o escravo de tua promessa E sou feliz, vivendo assim Assim, 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 José Eu sou um abraço